Esperamos até anoitecer no acampamento pra depois sair e investigar a aldeia abandonada Diário do Capitão Kieran, Emissária de Sardê, Kieran de Sardê, Emissária Capitão, Capitão? É definitivamente uma das amigas do Capitão Vasco Diário de bordo estelar, data 27.43, acho que estamos nos aproximando E olá pra vocês, canal Kieran, é na hora de descobrir sobre aquelas ruínas Ninguém falou nada sobre o episódio do Capitão Vasco, então tá, fiquem pra próxima O pessoal é tão popular quando você pensa que é espertinho, amigo zugs, a natureza é nossa amiga Isso deve dar um jeito neles, espertinhos Arruaceiros, esses jovens Oi, raposa Também tá passeando por aqui, também tá procurando a entrada da ruína Eu sei que você está, não menta pra mim Ei, esses aqui parecem mais fortes que os outros É, vai ser um bom exercício Dessa vez com... Nossa Olha só pra ele, impressionante Você não viu brigar comigo não, né? Minha nossa, ele é bem mais forte Não deu muito dano, o que que é isso? Dan Tag Tá bom, Dan Tag Vamos ver do que você é capaz Caraca Ele é capaz de muita coisa Ele dá dano sim Minha nossa Vamos lá Oh Meu Deus Valeu, senhora Deu rio bem na hora Não sei qual é o propósito deles Ah, minha nossa Dando coices Ele não tem casco Que esquisito Ah, eles foram derrotados A senhora Eu canto A barrinha deles acabou Caraca Eles não deram nem dano naquele Não, tem que sair daqui Recuar Mayday Chamando tantas unidades Alguém responda Cara, essa é a maior sequência de parry Morreu Mentira, não foi tanto parry Certamente tinha salvado a minha vida Mais do que algumas vidas Vamos Estão bem atrás de mim Tenho certeza Oi, Capitão Vasco Eu falei cutting Eu estava acostumado com cutting Isso foi Ah, vocês estavam bem Estavam só fingindo que caíram É isso E eu tive que ficar verbiando essas poções Você sabe o que isso faz com o organismo? É uma maravilha Ele regenera a vida Mas isso não vem ao caso Seu espertinho A próxima vez que eu entrar em uma batalha Eu não quero que vocês deitem no chão Esse fim de mortos Aquilo podia ter acabado mal Isso aí é o fim da investigação das ruínas Então a gente vai tentar de novo Mas dessa vez Dessa vez vamos fazer direito Vamos lembrar dos ensinamentos de... O verdadeiro ele regenera Não regenera Mas aquele que eu matei não vai regenerar Então agora são só dois Vamos trabalhar juntos, entendeu? Trabalho em equipe O cutting não está aqui Quer dizer que está bem mais difícil Isso ficou óbvio para todo mundo Eu sei que vocês estão tendo dificuldade De entender isso Mas a gente tem que matar aquelas coisas É uma questão de honra agora Vamos Ah, não deu certo Só precisa tirar a armadura desse aqui Só precisa tirar a armadura do outro Nossa Vocês vão ter que tankar um pouquinho Não tem jeito Ah, meu Deus Pronto Nossa É, vocês me deram trabalho, hein O que temos aqui? Essência selvagem Couros Cama Rubi Ah, tem gente morta também Eu imagino que esse cara Tinha sido morto, pô Outros animais Outros animais As marcas nas costas dele Mostram que Há uma luminosidade Como a da mala do Pulp Fiction Saindo das costas dele Definitivamente Alguma coisa suspeita Está acontecendo aqui Ele tinha loot E frutinhas E fungo pavio Aparentemente tem uma aldeia Naquela direção É o que diz o mapa E é lá onde eu vou poder perguntar Sobre os Sobre É lá onde eu vou poder perguntar Sobre as ruínas E os mineiros É aqui Tem uma vila É problema seu Por que ele acha que eu sou mineiro? Eu estou me vestindo de mineiro? Sua sabedoria é ilimitada Olá, pessoa daqui Quer compartilhar sua sabedoria comigo? Olha, eu vou arrancar essa informação de você De um jeito ou de outro Então, comece a falar Para o seu bem Perguntar sobre a vila Me fale sobre as ruínas misteriosas E não poupe os detalhes Misteriosos E o vento misterioso O que você pode dizer Qual o seu plano Para fazer os metais Saírem da terra Por conta própria Você acha que um ímã gigante Serviria? Mas, por favor Me fale mais sobre as minas E por que está tocando Uma musiquinha Super misteriosa Agora Dizem-me sobre as minas Certo Todos têm Algum motivo Para esconder alguma coisa O que é aquilo ali? Está vendo? Alguma coisa escondida O que seria isso? Memorando aos mineradores Este é um pedido de doação O mecanismo da antiga porta Que bloqueia o acesso à mina Foi danificado Provavelmente por um de nós Pedimos que participe Nesta operação Para que possamos Comprar as peças Para a reposição Que o mercador nos trouxe E começar a trabalhar novamente Isso parece importante E ali está a mina Bem misterioso É, não é uma mina muito nova Então a situação vai ser difícil Estou aqui para acalmar vocês Não tem fantasmas nessa mina Eu acho Talvez Vamos nessa Sim, minas antigas É para sentir Lampião? Sim, Lampião Eu carrego um Lampião Comigo E agora ele está aceso Agora eu tenho iluminação extra Luz A luz vai me guiar Nas minas escuras E aí Olá, cara da mina Mineiro Você está me olhando assim Não, não é parte da minha cabeça Ele está olhando para a marca No meu rosto Tenho certeza Bom, me fala sobre a mina É legal, me fala sobre as ruínas Espera aí Me fala sobre as ruínas O que você pode me contar sobre as ruínas Que nós podemos ver lá Não é um grande No meu conhecimento Ninguém tem sido capaz de acertá-las Houve alguns oficiais Da cidade que vinham Mas quando eles viram Que eles não podiam facilmente Climbar até o plato Eles deixaram Tem alguma coisa para me dizer Sobre a vila Se eu estou certa E isso E isso Vai atrair Outros Craftsmen Para a vila Um portão fechado Deve mesmo Olha, engrenagem danificada Receita de nova engrenagem A gente dá um jeito E eu te digo por que a gente dá um jeito Porque lá embaixo Tinha uma mesa de alquimia Eu acho que tem uma luva de criação Peças do quebra-cabeça se encaixam Cadê a luva de criação? Criação mais um Descendo Muito bem, aqui estamos Nova engrenagem O que eu preciso? Eu preciso de engrenagem danificada Minério de ferro bruto Minério de ferro puro Ah, eu tenho tudo isso Criar Cria uma, por favor Sim, engrenagem criada Tá olhando o que? Fui criar uma engrenagem É meio direito É uma ilha livre Mais ou menos Tudo bem, cheguei Hora da engrenagem Ah, que ótimo Inimigos Cuidado Tudo certo Tem mais para lá Só estou dizendo Tem mesmo É, a gente já ouviu Vasco Tudo bem? Beleza Então tá Certamente não foi isso Que parou a outra expedição Mecanismo quebrado Teria sido fácil demais Quem quebrou o mecanismo de propósito? Ah, o que tem ali? Uma recompensa pelo meu trabalho Velhas botas macias Pelo menos são macias Que isso? Um pouco de poesia no meu trabalho Então vamos lá Cara, aquele ele é enorme Velhas botas macias Vamos ver se você puder Vem Pronto Acabou o problema Muita matança nesse episódio Muita destruição É véspera da destruição E você vem me dizer De novo, de novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo De novo, meu amigo Que não estamos na véspera da destruição Ruínas de Didri É isso? Passamos? Meu Deus Aquela investigação Meu Deus Aquela expedição de antes Eles desistiram Porque tinha uma engrenagenzinha quebrada Olha, bonito aqui Que bacana Dizem que eles escolheram um excelente lugar Para construir as ruínas deles Quer dizer Eles não eram ruínas Quando eles construíram Mas agora são Para construir a casinha deles Castelo gigantesco Agora a grande revelação Vásco Finalmente Aqui nós estamos Estas são as ruínas Que a Lady Lorene Falou conosco É isso que a gente vai fazer Assim que montar esse acampamento Tá montado De nada Ah, tem uns bichos diferentes aqui Estou carregando peso de mástima Para poder correr Mas logo eu Quero o tamanho daquela coisa Meu Deus O que que é isso? Vocês estão vendo Vocês viram o que eu vi? Não viram? Tá, sumiu Ah não, tá ali Nossa, é enorme A gente não tá pronto Pra... Talvez a gente esteja Talvez a gente esteja Mas vamos dar um jeito nesses aqui primeiro Olá amiguinhos Estou procurando por coisas Que indicam o que que este lugar foi Se você quiser me dar a informação A gente não precisa te matar Tá, tá legal Aqui tá o meu cartão Me liga se você mudar de ideia Mais amiguinhos Esses amiguinhos são esquisitos Ei, não me bate Veneno Meu Deus Atira neles, atira Eu tô vendo Aí Nossa Não tem tempo de pensar Só sobrou um lugar pra olhar Perto daquela criatura gigantesca Ali na frente Tá legal Beleza Vasco, senhora Era sobre isso que esse episódio era O tempo inteiro A gente só não sabia O tempo inteiro Esse episódio era sobre essa batalha Comigo Aquela coisa enorme Meu Deus O que é você O que é você amigo Tentáculos Atira raio Beleza Beleza Então ajuda o raio Caramba, o que é isso Tira a armadura dele Ah, ele entra dentro do chão também Que maravilha Não gasta munição Vasco Quase sem armadura O grato é firme Vem na hora Vem na hora Vem na hora Não dá pra dirigir ao contrário Quase lá Não dificil Vem na hora Continua Vamos ver sevocê Tira a armadura você puder segurar isso É Parece Ela Isso Guti Ofere Totalmente desproporcional com o nível de dificuldade do Hug Mas é assim mesmo, de vez em quando aparece um mini boss Ou será que é um boss? O que é você? Responda É isso que você ganha por não cooperar Não, 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 você está preso Quer dizer, não, tudo bem, você está livre Livre como um pássaro Mas eu vou ficar com o pedaço de pérola do príncipe das mares aqui, porra Mas o que seria isso? Você retirou um pedaço de pérola de um nadai E um colecionador provavelmente se interessaria por ele Acho que eu pronunciei esse nome errado Venda para um mercador É meu, passa para cá Que maravilha E tem um baú aqui também Meu, legal, uma arma maneira Uma arma nova Para mim Não é para vocês pertinho, é para mim Aqui está ela A arma nova Ah, que maneiro Vou deixar a espada de fogo como arma secundária Por causa do ano elemental Não que eu tenha usado ela nessa briga, não Nem encostei nela Agora sim, agora está na hora de descobrir sobre o que era isso tudo Minha luzinha estava acesa o tempo inteiro E foi isso que me ajudou a vencer a batalha O poder da luzinha Por isso que a gente tem que deixar uma luzinha acesa à noite Aham Que isso? Isso é o que eu vim procurar Um barril de madeira Ah não, era uma chave enferrujada em cima do barril de madeira Barril de madeira Agora o que fazer com a chave enferrujada? Será que tem uma porta enferrujada em algum lugar? Um baú enferrujado Ah, sim Tem, tem um baú Olá baú Diário, velho e quase elegível Que ótimo Está ficando impossível manter nossa posição na ilha Apesar dos nossos melhores esforços das muitas batalhas vencidas Estamos perdendo cada vez mais território Os selvagens são adversários formidáveis Parece que as raízes obedecem a eles E eles são ajudados por criaturas gigantes como nunca vimos antes As criaturas se aproximam e somos As criaturas se aproximam e nós somos incapazes de enfrentá-la Mas os senhores já estão se preparando para subir nos navios que os náuticos ancoraram perto da nossa posição Como esperava disseram que não haverá espaço para todos Vamos morrer aqui pisoteados por monstros raivosos gigantes amaldiçoados sejam os príncipes e as ambições deles Esse jornal confirma o que nós suspeitamos Uma nação continental Havia tentado colonizar a ilha com a ajuda dos nortes E eles foram repulsados De o que eu consegui decifrar Alguns deles realmente conseguem escapar Eu deveria ter sabido Daqui que descobriu essas ruínas Que não tivéssemos para essas terras A maior parte do jornal se desfazou Mas não conseguem saber o nome do autor Vamos continuar nossa procura Nós devemos descobrir qual nação estava aqui Certo, os príncipes no plural meio que já deveria ter dito Que era com alguma graça Mas tudo bem Ah meu Deus, eu caí Será que tem outro lugar que tem dois príncipes? Mas isso é informação importante Bom, tá aqui Por bem ou por mal Por bem ou por mal Selo ancestral Selo esquecido das ruínas de Didri Que ainda exibe o velho brasão da congregação Vem, viu? Eu falei Hum, eu sabia Dois príncipes esses da congregação Esse príncipes Eu sei o insignia É mesmo Mesmo se tornou mais detalhada Em recentes décadas É difícil acreditar Eu acho que isso Eu acho que Eu acho que Eu acho que Você está desculpa dos crimes De seus ancestrais Mas essa história É conhecida Eu sei que isso Não vai ajudar nossas relações Com seus povos Isso é certeza E eu acho que Nós te ajudamos Eu tenho problemas Com isso Mesmo se isso explica muito Nós vamos ter que manter Essa história Com uma chave Os nativos Não vão se apontar Sem uma longa Definitivamente ele vai E contar isso pro Constantin Será a primeira tarefa Do próximo episódio Que talvez acabe sendo O episódio do Vasco Mas talvez tenha uma Continuação dessas ruínas Vamos descobrir quando chegar lá Foi um prazer ter vocês aqui Um abraço do canal Kieran Obrigado por assistir E até a próxima